Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e agora a gente vai conversar com vocês sobre o Audi A4 Performance Black, a linha 2021. Então, já se inscreve aqui no canal, já dê seu like que a gente vai falar aí com vocês um pouco sobre o que é o novo A4, né, nessa versão aqui topo de linha. Bom, ele vem aí equipado com o motor 2.0 TFSI, né, turbo, 4 cilindros, são 250 cavalos de potência com cerca de 37.7 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automatizado de 7 velocidades, né, de dupla embreagem, com 0 a 100 em cerca de 5.8 segundos. Bom, esse 0 a 100 é muito interessante porque ele vem equipado com um sistema de tração 4, né, o sistema de tração integral nas quatro rodas, o que favoreceu bastante esse 0 a 100 e toda a desenvoltura do carro. Um dos pontos que me agradou bastante do Audi A4 foi justamente o seu conforto e uma condução, assim, super tranquila com ele. Apesar de todo esse kit S-Line, a pintura Nardo Grey e tudo mais, o conforto do carro é o que mais prevalece. O conjunto de suspensão do carro é muito bom, é um carro macio, não é nada duro, confortável demais mesmo, absorve muito bem os buracos e extremamente silencioso, como vocês estão vendo agora. É um carro que vem equipado com sistema de 48 volts, ou seja, ele pode desligar o motor se necessário também, né, assim como vocês viram no vídeo do A7, o start-stop avançado, né. Então, além de desengatar, ele também desativa... desativa cilindros não, ele também desliga o motor, ficando toda eletrônica, freio, né, direção, ar-condicionado, porque tem uma bateria de 48 volts que aguenta, né, você frear ali, né, o carro andar a 200 metros, totalmente desligado, né, no caso. Bom, como um bom carro alemão, a direção do carro é muito precisa, bem direta, ainda mais quando a gente ativa as funções Dynamic também, para o carro ficar mais agressivo, as trocas de marchas melhoram consideravelmente, o carro fica mais a risco, porém, o que prevalece é o silêncio a bordo. Mesmo colocando no sistema dinâmico e tudo mais, deixando o carro, né, o mais agressivo possível, ele continua muito silencioso, muito macio de condução, né, obviamente, o sistema de direção 4 ajuda demais a dirigibilidade em curvas, você realmente abusar com o carro, isso é o que é interessante nos Audis, tende a sair de frente como todo carro da marca, mas é totalmente controlável, isso porque a tração 4 te ajuda, né, a corrigir esse lado o tempo inteiro. Então, a vantagem dos Audis é que você não precisa ser um piloto para dirigir forte o carro, né, ele automaticamente já te ajuda muito bem nesse sentido. Então, é uma das vantagens que a Audi tem perto dos modelos aí de tração traseira, né, dos seus concorrentes alemães, como o BMW e também a Mercedes, no caso. O que me agradou bastante foi isso com o carro, o consumo também acaba sendo uma vantagem para um carro de 250 cavalos, fazendo uma média aí mais ou menos dos seus 10 km por litro em ambiente urbano, realmente é considerável, né, é um consumo exemplar para um carro potente, tração integral e tudo mais. Então, o coasting ajuda bastante, o desligamento do carro também auxilia bastante nesse consumo mais eficiente, mas, como todo carro do grupo Volkswagen, você acelera mais um pouquinho, o consumo abaixa bastante, né, piora e aí você tem que prestar mais atenção nos consumos. Mas, andando de forma aí bem tranquila com o carro, realmente ele é bastante econômico. Bom, como eu falei para vocês, a suspensão foi o que mais me agradou realmente com o carro, muito macio, mesmo com essas rodas grandes, né, o perfil relativamente baixo, então é um ponto que auxilia muito bem. E o sistema aí de tração 4 também, ele pode desativar totalmente a traseira, ficando só dianteiro também, ligando a traseira só quando achar necessário, então, o sistema 4 Plus, se eu não me engano, né, Ultra, o sistema 4 Ultra, auxilia bastante também nessa economia de combustível com o carro. Não mais, esta aqui é uma versão Performance Black, topo de linha, então vem muito bem recheado com todos os opcionais, né, os faróis dinâmico, né, com apresentação nos faróis e lanternas, você tem as rodas escurecidas, o pacote S-Line, que inclui aí a grade frontal toda escurecida, a parte traseira também ali, o difusor também escurecido e tudo mais, né, o filete preto na tampa do porta-malas, conjunto escurecido nos retrovisores e também na moldura dos vidros, né, na parte interna, o carro vem aí com o volante de base achatada, painel de instrumentos totalmente em TFT, né, o virtual cockpit, com a central multimídia que cresceu, agora passando para 10 polegadas, né, antes era cerca de 8 polegadas, com Apple CarPlay sem fio, no caso, área condicional digital de 3 zonas, né, o que inclui a parte traseira também, é, pedal shift para transmissão aí automatizada de 7 velocidades, para você realmente ter uma condução mais esportiva se você quiser, partida por botão, né, ele também tem ali o ACC, né, o assistente de frenagem que é o PreSense, muito bem resolvido nesse ponto, a Audi também inova bastante junto com a Volvo nesses sistemas de frenagem autônoma e tudo mais, assistente de faixa, head-up display, bancos em couro, né, com esse acabamento em alcântara, com duas memórias para o banco do motorista, né, tanto o motorista quanto o passageiro são de memórias elétricas, sensor de ponto cego, teto solar, iluminação interna toda em LED, né, então o carro ele vem muito bem recheado, como um bom carro alemão, a posição de dirigir é baixa, você realmente senta baixo no carro, com uma condução bem bacana, então você se acerta muito bem com o carro, o volante tem ajuste de altura e profundidade e vem bem para trás, então quem é alto, né, como o padrão do país de origem, né, que é a Alemanha, os alemães são mais altos, então você consegue colocar o banco bem para trás, né, ajustar bem o volante, então o encaixe no Audi, mesmo nesse A4 aqui, que não tem nada assim de uma pretensão tão esportiva, comparado ao S4 ou RS4, por exemplo, né, você tem aqui uma mesma condução das versões mais agressivas da marca também, então esse é um ponto aí bem positivo. Vem com acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, retrovisor crepuscular, né, nada mais óbvio do que um carro premium também, justamente por conta do seu valor, né, o Audi A4 Performance Black, com tudo que tem direito aqui, ultrapassa os 320 mil reais, então realmente é um carro relativamente caro, né, vem beirando aí os seus concorrentes mais diretos também, a Volvo, por exemplo, tem o próprio S60 na versão Polestar, por cerca aí de um preço semelhante, com o dobro da potência basicamente, né, mais equipamentos também, vai muito aí do estilo do condutor, né, vocês preferem Audi ou Volvo, ou Mercedes ou BMW, deixem aí nos comentários, né, o que que vocês acham, né, desses modelos aí, esses sedãs premium, né, se ainda há espaço no mercado, então vale aí a curiosidade com relação ao que vocês acham também, e a gente fez um vídeo detalhes, né, mostrando tudo que tem a borda do novo Audi A4 nessa versão Performance Black, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.